O capitão tá aí com sua turma animada Vem de Belmonte montado, anda muito e não se enfada E abalou carnal o verão com a sua carvalgada Botei os pés na estrada pra poder fazer repente Eu acho que hoje nem Lula ao lado da presidente Tá tendo um encontro feliz igual a esse da gente Aqui tem tudo presente e é magnífico o terreiro Tem cerveja, tem cachaça, tem churrasco e tem barreira Tá voltando mesmo a dupla de violeta Dá pra botar mais ou tá atrás? Aqui eu vejo um vaqueiro, moço, mulher e rapaz Vejo a cerveja rolando e o povo farrando em paz E se ontem já tava bom e com mais melhor Juninho é um bom rapaz Paulinho é sem canto alacho Querem dividir caiane E grandeza é nisso eu não acho E vai se lascar o que pega a sua rola de baixo Aqui só tem cabra macho pra me zelar com carinho Eu vejo mais de um colega que é meu amigo Paulinho E o Deus que me trouxe aqui e botou você Vem Reginaldo e Paulinho que nessa festa se entrete Ele é dígio que eu não esqueço Maria e Donizete Pode filmar, tirar foto pra botar na internet É bom que eu vou ser completo e temos que cantar com fé Pra um vereador Henrique e pra cidade de José E essa cara de canhão já tá dizendo Essa turma é o topo fé, Diogo que não se enrola E o suficiço agente veio a nossa fazendola E ganhou um apelido que é Cício Carambol Eu agradeço a ele e o amigo capitão Que eu não sei fechar a cara pra quem me inspira Cavalgada no sertão, essa é na zona rural Cavaleiros da amizade, ganha abrangência total E quando é no mês de maio, aí é oficial Aê, mano Aê, mano